A venda de lâmpadas incandescentes de 60 watts está proibida no Brasil. E até junho do ano que vem, as de 25 e 40 watts também vão ser banidas no mercado. O fim da fabricação e comercialização foi determinado pelo governo, porque essas lâmpadas iluminam menos e gastam mais. Segundo o Inmetro, sem elas, a economia de energia no país poderá chegar a 4%. Elas iluminaram os lares brasileiros por décadas. Mas desde o início do mês, a venda das lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência está proibida no Brasil. Com a medida, o governo espera reduzir o consumo de energia no país. A conta de luz representa 15% do orçamento doméstico. Por isso, Sérgio e Reinaldo abandonaram as incandescentes bem antes da proibição e passaram a usar as florescentes, que são econômicas e duram mais. Já mudei faz tempo, desde quando foi o lançamento delas, devido à durabilidade dela e cair também na economia. A florescente você tem que pesquisar, ver qualidade nela também, porque tem florescente que também não tem boa qualidade. Mas se for fazer um comparativo em geral, florescente agora é bem melhor. E para ficar mais fácil a compreensão da diferença entre as duas, nós vamos fazer um comparativo. A lâmpada florescente de 15 watts ilumina o mesmo que uma incandescente de 60 watts. E quando o assunto é economia, essa daqui se destaca. No fim do mês, ela pode ser até 80% mais econômica. Além disso, a vida útil dela chega a 8 mil horas, enquanto essa não chega a mil. Uma lâmpada de 60 watts que você consome por 5 horas ao dia, no final do mês você vai ter 9 quilowatts horas de economia. Já a lâmpada incandescente compacta, você tem uma economia de 3,6 quilowatts hora. Nas lojas, as florescentes também já eram mais procuradas que as incandescentes. Existem ainda outros tipos de lâmpadas mais econômicas, como as de LED, as preferidas nesta empresa especializada em iluminação. A vida útil dela, que a durabilidade dela é muito maior do que uma lâmpada incandescente, e também ela tem garantia. Então, hoje, os modelos que a gente tem no mercado, que a gente trabalha e fornece, são lâmpadas que têm 1, 2 anos, 3 anos de garantia, dependendo do fabricante, até 5 anos de garantia. Então, a relação custo-benefício é muito importante hoje em dia. O preço ainda é alto, mas a expectativa é de que o valor diminua com o tempo, assim como aconteceu com as florescentes. Ela, quando entrou no mercado há uns 2 anos atrás, ela custava, em média, 60, 70 reais. Hoje, nós já temos a lâmpada LED a 29 reais, mais ou menos, e a durabilidade da LED é de 25 mil horas. Então, é assim, o preço é bem menor e a economia chega a 90%. Até junho de 2016, as lâmpadas incandescentes de 25 e 40 watts também vão sair do mercado. Enquanto a população escolhe a melhor opção para cada ambiente e necessidade, a luz incandescente, aos poucos, vai perder ainda mais o brilho e se apagar de vez. O céu cinza predominou hoje com a chegada de uma nova frente fria. E amanhã, o tempo continua fechado, com possibilidade de chuvas e ventos fortes. Na Serra da Mantiqueira, a quarta-feira vai começar com muitas nuvens e pode chover à noite na região. Em Campos do Jordão e Monteiro Lobato, frio entre 9 e 15 graus. No Vale do Paraíba, a nebulosidade predomina o dia inteiro e também há previsão de chuva. Em Queluz, os termômetros oscilam entre 11 e 23 graus. Em São José dos Campos, a máxima também chega a 23. E em Guaratinguetá, mínima de 14 e máxima de 24 graus. No litoral norte, muitas nuvens e chuva ao longo do período da noite, principalmente. Em Caraguatatuba e Ilha Bela, a temperatura vai de 14 a 24 graus. Hoje, em Cachoeira Paulista, o tempo ficou fechado. Amanhã, o céu continua encoberto e pode chover na cidade. A temperatura não passa de 23 graus. Em Taubaté, a quarta-feira vai ser com nebulosidade variável e há previsão de chuva à tarde. A temperatura deve chegar a 22 graus. Chuva também em Ubatuba nesta quarta-feira. Na cidade, a temperatura vai de 14 a 25 graus. As ondas chegam a 1,70 metro de altura e os ventos passam de 8 quilômetros por hora. A Defesa Civil de São Sebastião monitora um barco que está encalhado desde sábado na costa sul da cidade. A embarcação de 46 metros bateu em uma laje no final de semana e foi conduzida pela tripulação até a praia para evitar o naufrágio. Segundo a Defesa Civil, a preocupação agora é que o combustível da embarcação vaze e cause danos ambientais. Os agentes fizeram um cordão de isolamento em volta da embarcação com material absorvente e aguardam as medidas de transbordo dos 600 litros de óleo diesel para uma segunda embarcação da empresa, que é de Itajaí, Santa Catarina. O aquário de Ubatuba recebeu um albatroz viajeiro. Ele é atendido no local em parceria com o Instituto Argonauta. A ave é a maior espécie entre os albatrozes. O animal foi encontrado anêmico em São Sebastião no dia 29 de junho e entregue ao Instituto pela Polícia Ambiental. A espécie está ameaçada de extinção. E amanhã, ao meio-dia, a famuta, campeã mundial de bandas e fanfarras, vai desfilar no carro dos bombeiros pelas principais ruas e avenidas de Taubaté. A recepção é uma homenagem pelo título inédito conquistado na Europa. 60 músicos já estão na cidade à espera dos demais, que chegam hoje. Na galeria de títulos, sete novos troféus conquistados na Alemanha e na Dinamarca. A premiação veio na bagagem dos músicos que defenderam Taubaté e o Brasil, em duas competições no exterior. Dez dias depois da partida, metade dos 120 integrantes da famuta já está de volta à cidade. No local dos ensaios, cartazes com homenagens fizeram a recepção. Uma oportunidade única, né? A gente foi muito focado, a gente abraçou a ideia e foi uma experiência única, né? Tinha crianças que nem para São Paulo tinha ido, né? Já foi para a Alemanha, né? Então, foi uma experiência maravilhosa. São nove anos de dedicação e logo na primeira viagem internacional, o trombonista Alisson encheu a família de orgulho. Nossa, cheguei ontem que minha mãe já abraçou, até chorou. É o pai, minha mãe, família inteira veio aqui em peso receber a gente, né? Nossa, muito bom mesmo, muito bom. Gratificante. Tanto é que vai ter o desfile para a gente, né? Amanhã na quarta-feira. Esperamos todos lá também, prestigiando junto com a gente, porque não foi fácil, não foi fácil mesmo. A gente rolou muito, rolou muito para isso. Competindo na Dinamarca com 44 bandas de 18 países, a FAMUTA apresentou as belezas e lendas da Amazônia e ficou com o título do Campeonato Mundial de Bandas de Marcha e Show. Antes, na Alemanha, os taubatianos conquistaram o primeiro lugar do Open Europa. A gente fala sobre a nossa cultura, fala sobre os nossos bichos, nossos índios, né? E a gente soube representar muito bem eles, graças a Deus, foi muito prazeroso e Deus abençoou a gente. No próximo bloco, as notícias dos Jogos Regionais de Taubaté. Conheça o time que joga nos bastidores da competição. 7 horas e 10 minutos, rápido intervalo, a gente volta dentro de instantes, aguardem.